compra a passagem, entra no navio que fuja da presença de Deus. Outra coisa de Jonas, ele tem vontade própria. A vontade dele é a vontade dele, que é a maneira dele. Outra coisa também de Jonas, ele não só causa um problema para ele, mas ele tem a capacidade de causar um problema para os outros e está nem aí. É porque assim, vamos um pouco para a janela. A gente vai um pouquinho para a janela, mas depois a gente vai para o espelho, tá bom? É só para a gente entender o contexto de Jonas. Então, a figura de Jonas está, desce no navio, causou a tempestade, ele sabe que é a causa da tempestade e vai dormir profundamente. Dá raiva. E a pessoa, a razão do problema, vai profundamente dormir como se nada estivesse acontecendo com ele. Outra coisa de Jonas é, fugiu, fala assim, desceu, ele desceu para a Jope, depois desce para a profundeza do navio. Ou seja, a vida de Jonas é só um declínio. Aquele profeta que era para interceder pelo povo, profeta que era para levar a harmonia, levar a Deus para o povo. Tudo bem, levar-se a... Que tem profeta que fala coisas difíceis para o povo. Mas, o que a gente espera é que o profeta traga a Deus para o povo. Então, assim, Jonas está naquele navio e ainda há tempestade se acabando lá, todo mundo fazendo alguma coisa para sobreviver. E Jonas, fugindo profundamente. Dá vontade. E Jonas, meu filho, acorda para Jesus. Está vendo o que está acontecendo? E tu és o responsável por essa confusão toda. E tu estás aí se achando muito tranquilo. Vamos ler alguns versículos aqui. Versículo 4. Fala assim, ó. Então, os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. Então, assim, isso dá muita raiva. Porque você está em desespero, você está vendo a situação, você está desesperado, você está fazendo tudo o que você pode para sobreviver. O camarada lá está dormindo, fazendo de conta que não tem nada a ver com ele, quando ele é o fator responsável por aquela situação. A vontade que dava e a vontade da gente pegar Jonas e dizer filho, desaparece daqui, já jogava fora Jonas. E a gente vai vendo a história aqui o que acontece. Os marinheiros que adoravam deuses parecem mais crentes do que Jonas. Parecem temer mais a Deus do que o próprio Jonas. A ponto que Jonas chega numa situação e fala assim, não, eu sou o culpado mesmo por isso tudo aí. Mas se quiser pode me jogar no mar. E aí os marinheiros, por valorizar a vida, porque Jonas chega numa situação que parece que não está nem aí com a vida dele. E os marinheiros estão mais preocupados com Jonas do que o próprio Jonas. A ponto que os marinheiros, não, vamos se esforçar para chegar até o mar, para ver se a gente consegue sobreviver a essa situação. E Jonas parece que não está nem aí. Tem um profeta assim muito estranho, sabendo que ele é responsável por toda aquela tempestade. E até que vai lá o capitão e chama a atenção de Jonas e fala assim, Jonas, você não se dá conta do que está acontecendo nessa situação. Você não vai tomar nenhuma atitude diante disso. Outra coisa de Jonas. Deixa eu descarregar a minha raiva de Jonas. Porque dá raiva. Outra coisa de Jonas. A natureza, ela é capaz de se submeter a Deus, de ouvir o mar se submeter. O mar se cala. Os peixes respondem a Deus. E Jonas, na petulância dele, decide não obedecer a Deus. Simplesmente, não, eu vou fazer do meu jeito. É da minha maneira. O céu ouve a Deus, a terra e o mar. O próprio Jonas fala assim, eu sou um adorador de Deus, do Deus que fez os céus e a terra. Na doutrina de Jonas, Jonas é um bom pregador. Mas na experiência dele, a gente vê que há mais temor. Isso que eu vejo no capítulo 1. Me perdoe as outras interpretações. Mas mais temor, até mesmo, dos marinheiros do que de Jonas. No final, estão os marinheiros lá, oferecendo sacrifício a Deus, e adorando a Deus, e exaltando a Deus, do que o próprio Jonas. Isso, eu estou no espelho, estou na janela, tá? Ficando com raiva de Jonas. Só que se a gente ficar só com raiva de Jonas, e olhar a situação de Jonas, a gente vai estar só apontando e não vendo que essa é a nossa história. Porque essa é a história da humanidade. Qual é a história da humanidade? Deus fala, e nós preferimos seguir da nossa maneira. Deus dá uma missão pra gente, mas a gente escolhe a maneira. Quer ver uma missão que Deus dá pra você? Ame quem lhe ofendeu. Não é que dê uma facada em você, não. Não é que dê um tiro em você, não. Ame alguém que discordou de você hoje de manhã. Deus está pedindo só isso. Aí, qual é a nossa atitude? Não perdoa, não, Senhor, porque ele me ofendeu. Ele falou isso comigo, falou isso e aquilo. Você é diferente de Jonas. É menos do que, muito menos do que Jonas. Jonas, pelo menos, estava com muita raiva por conta que era dos indivíduos. É interessante que, no final, Jonas está tão cheio de si que ele fala assim, sabe, Senhor, por que eu fugi disso tudo? Sabe por que foi? Vou dizer, não, vocês têm que ler o capítulo 4 de Jonas. Eu estou segurando desde a primeira mensagem. Tem que ler o capítulo 4 de Jonas, tá? Tem que ler. Aí ele fala, porque foi que ele fugiu e não queria pregar. Você fica admirado. Como assim? Um profeta de Deus, um homem que é pra ser um homem de Deus, tomando essa atitude? Aí a pergunta pra nós é, e nós, que a gente é crente também? Crente de Deus, e a gente não se submete à vontade de Deus de perdoar alguém que te ofendeu. A gente não é diferente de Jonas, não. E a gente ainda faz de Jonas assim, eu não sou responsável, não. Eu estou aqui na minha comodidade, não vou me mover, porque eu quero ficar aqui no meio, na minha zona de conforto. O que é isso que acontece com a gente? A gente vai vivendo a vida, e vai ficando querendo viver na nossa vida de conforto. no nosso navio, lá embaixo, fugindo de Deus, e ele assume, eu estou fugindo, propositadamente, da presença de Deus. Então, gente, assim, é pra mexer com a gente. Porque a gente fala, não, eu tô fugindo de Deus, eu tô indo pro domingo pra igreja. Mas a gente tá, na verdade, as nossas atitudes, é pessoas fugitivas de Deus. E aí, Deus, entra também nessa história. E aí, quando Deus entra, Deus vai ser Deus, minha gente. A gente pode brincar, de fazer de conta, a gente pode usar todas as justificativas sociais que a gente tem, todas as desculpas que hoje a sociedade nos dá, os direitos e a liberdade de a gente viver uma vida pecaminosa, assumidamente, e anda a sociedade, e a sociedade ainda dá apoio pra você porque você está sendo feliz, o que importa é a sua felicidade, Deus vem e mexe com você. E Deus manda tempestade. E Deus faz isso porque Deus é absoluto na sua vontade e Ele vai cumprir o seu propósito. E Ele tem mais. Quem é o conselheiro de Deus pra dizer, Deus, se tá errado, se tá certo, o que você tá fazendo? Porque Ele é Deus e Deus é absoluto na sua vontade, fazer de sua vontade. Então, Deus vai e levanta na vida de Jonas uma tempestade e uma tempestade fora do comum. é uma tempestade que mexe com as pessoas que estão ao redor, exceto o dito cujo, Jonas, que fica lá ignorando a situação. Vamos ler os versículos, né? Senhor, perdoa Jonas, Senhor, perdoa a gente também porque a gente é como Jonas. Versículo 6. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse O que está acontecendo com você, meu amigo? É assim que tá aqui. Não tem amigo não, tá? Mas a gente, a expressão, certamente eu não acredito que o capitão vai dizer assim Ô Jonas, o que está acontecendo com você? Tá todo mundo no navio lá, se acabando, o pobre do marinheiro jogando tudo, jogando comida, jogando tudo fora pra ver se sobrevive o lato e Jonas dormindo profundamente. Dentro do problema existem algumas situações que a gente toma, algumas pessoas falam assim que existem três coisas que você faz dentro do problema. Ou você foge do problema, que é isso que Jonas estava fazendo, dormindo, sei como ele conseguiu dormir, explique, não vem da forma, mas ele conseguiu dormir profundamente. ou você luta, que isso foi o que os marinheiros fizeram, estavam lutando no problema, não estavam desistindo, não estavam usando o que eles conseguiu fazer pra resolver aquela situação, pra sobreviver, ou você fica paralisado. Você nem vai pra frente e vai pra trás. Jonas não estava paralisado não, tá? Jonas estava fugindo, dormindo, que é o Jão, é um profeta o Jão. Mas, gente, eu estou falando isso aí, mas isso é a nossa história também, tá? Não pense que eu estou só apontando isso aí, essa é a nossa história, que a gente, a gente, e aqui pra não, homem, as mulheres sabem disso, a gente foge de uma briga, minha gente, a gente faz de tudo pra ficar em paz, né? Porque a gente não gosta de, deixa o coração da gente muito agitado nos problemas familiares, nas conversas, quando a mulher fala assim, vamos ter um DR, né? A DR que fala, DR, ai, meu Deus do céu, Rogério, quando ele fala, Rogério, ai, Jesus. Então, a gente faz de tudo pra fugir dessas conversas sérias, né? Então, dentro dos problemas, é isso que a gente toma essas decisões, né? Ou foge, ou fica paralisado, ou vai lutar. E a gente vê aí os marinheiros dentro da situação, lutando pra tentar, não lutar contra a tempestade, mas tentar fazer o navio sobreviver, que é o que a gente faz dentro de uma situação dessa. E Jonas, então ali, dormindo. E aí, o capitão do navio, o capitão, deixa lá pra atender, Jonas, o que está acontecendo com você? Agarrado no sono. Deixa eu ver o que é que fala a versão NVI aqui, se fala outra... O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? nessa versão aqui, NVI já está com uma versão assim, mas... Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele pense em nós e assim vamos redor. Ou seja, até o capitão há um certo temor, aconselhando o profeta. O profeta, vai pelo menos orar a Deus. Assuma seu papel de homem de Deus, vai orar. Em vez de você ficar aí dormindo, ore, joelho no chão. Se humilhe diante de Deus para pedir socorro. Então nós, como crente também, às vezes as pessoas precisam dizer isso para a gente também. Meu filho, você está vivendo como uma pessoa do mundo. Busque a Deus nessa situação. Se humilhe. Você só busca as maneiras humanas. e é verdade, irmãos. A gente vive hoje numa sociedade graças a Deus. A gente tem muitos recursos para dar qualidade de vida para a gente. Se você sente uma dor, você tem remédio que você pode tomar e deve tomar. Se você tem problema, às vezes, uma tristeza profunda, você tem pessoas para aconselhar, para conversar com você e deve procurar. Tudo isso, a gente deve procurar. A gente não deve abrir mão dessas coisas. Mas também, às vezes, a gente se esquece de botar a nossa confiança também em Deus e pedir a Deus que nos socorra nessas situações também. E a gente dedicar tempo de se consagrar ao Senhor, de orar ao Senhor. Não para que Deus, às vezes, acabe a tempestade, mas que Deus dê luz para a gente, para a gente se arrepender, para a gente ver também onde estão nossos erros também. Então, a gente, às vezes, esquece disso também, do nosso papel como filhos de Deus. E aí, é preciso alguém dizer assim, meu filho, vá orar a Deus, peça a Deus, a interceda. E aí, seguindo os versículos, então, cada marinheiro disse ao seu companheiro, vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Porque tem uma desgraça que está sobre nós. Desgraça é falta de? Graça. Falta da bênção de Deus sobre nós. Vamos ver quem é o responsável. Claro, nos problemas, a gente sempre procura saber quem é o responsável das situações. Esse nem sempre é o melhor caminho, tá, gente? Mas, tudo bem aqui, vamos descobrir quem é o responsável de tudo isso aí. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre quem? Jonas. Por isso, perguntaram, meu amigo, diga por favor, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? O que é que você pertence? Fala, meu filho, porque abra sua boca e diga o que está acontecendo com você, porque assim, é muita desgraça sobre a gente, sobre a vida da gente. Aí, versículo 9, ele respondeu, eu sou hebreu, eu temo a Deus desculpa, mas eu acho que ele pode temer, mas na situação ele está com nenhum medo de Deus, sinceramente. o Deus dos céus que fez o mar e a terra firme. Ou seja, ele até reconhece na doutrina dele que Deus é Deus, que Deus é poderoso, que esse Deus fez os céus, que esse Deus fez a terra, que esse Deus fez o mar, que não adianta ele fugir de Deus, que Deus vai pegar. E mesmo assim, ele insiste fugindo de Deus. É como a gente, parece que se esquece que Deus fez os céus e a terra, e que não adianta a gente fugir do propósito de Deus, mas o que resta a nós é submeter a sua vontade e se prostrar dentro de Deus e dizer que Deus é Deus. Esses hinos que a gente tentou aqui, é disso que precisa sair da nossa boca, de adorar, de exaltar a Deus, de louvar a Deus, de reconhecer. Eu sei que hoje a gente está muito sabido, a gente vive na geração de WhatsApp, que a gente está aqui, mas a gente está sabendo de tudo o que acontece do outro lado do mundo, que a gente está muito sabido, que dizem que nem Napoleão, uma criança dos dois anos, sabe mais coisa do que Napoleão naquela época, de informação. A gente sabe, a gente tem poder, a gente tem hoje, compra várias roupas o ano todo, que a gente tem comida na nossa casa, que a gente está muito farto, a gente está muito rico mesmo, poderoso a gente está. Mas Deus é Deus, a gente nunca vai conseguir uma posição de Deus. A gente nunca deve esquecer quem nós somos e que a gente precisa da bênção de Deus, da graça de Deus, porque sem a graça de Deus, a gente está no quê? Na desgraça. e a gente não quer viver uma vida desgraçada, mas a gente quer viver uma vida debaixo da graça de Deus. E para isso, a gente precisa assumir o nosso papel, quem nós somos. Nós somos um ventinho diante de Deus. Essa semana eu vi uma expressão que eu achei muito linda, dizendo assim que, imagina Deus como o sol. A gente pode ter toda disposição, ou ser o barro ou ser uma cera. um barro vai dentro do sol e quanto mais fica dentro do sol, acontece o quê? Ficar duro. Já a cera se derrete. Mas com medo de a gente se derreter e com medo da nossa fragilidade, a gente, não, eu vou ser, você, é, vou, não, eu vou ser o barro porque eu não vou me entregar, não. A melhor coisa que a gente pode fazer é se humilhar dentro de Deus. Senhor, eu sou uma cera, aqui estou dentro de ti. faz o que tu queres fazer de mim. E certamente a misericórdia de Deus nos alcança. Certamente quando a gente se derrete dentro de Deus, Deus não vem destruir a gente, não, porque Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é amoroso. Todo esse vendaval que Deus levantou na história de Jonas foi para destruir Jonas, não. Mas foi para mostrar a misericórdia dele, para mostrar que mesmo a tempestade, Deus é capaz de amolecer o coração dos marinheiros, deles se entregarem a Deus, deles adorarem a Deus. A tempestade que Deus manda na nossa vida é uma oportunidade que Deus dá para a gente também. É Deus dizendo para você, não vou dar o que você está pedindo, vou dar o que você precisa. E você está precisando, sabe, de mim, você está precisando, sabe, de se humilhar, você está precisando, sabe, de considerar a tua história, se arrepender e voltar atrás. E voltar para o propósito que você foi chamado, que você se esqueceu, que você deu prioridade à sua vontade. Eu não quero destruir a sua vida, não, eu quero reconstruir a tua vida, eu quero te dar uma nova chance. Essa é a mensagem que a gente vê em Jonas. É isso que Deus fala para mim e para você também, para a nossa história. E aí, então, versículo 10, então, os homens ficaram apavorados e perguntaram, Jonas, o que foi que você fez, meu amigo? O que você fez? Você tem juízo na sua cabeça, você sabe da dimensão que você fez. pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha contado isso. Ou seja, Jonas sabia, ele tinha ciência daquela tempestade que ele era o responsável. É como às vezes a gente sabe, irmãos, que a gente tem uma certa culpa no cartório dos problemas que a gente está passando. Mas parece que falta temor na gente. Esse é o espelho que Jonas vem dizer para a gente. e a gente precisa, minha gente, a gente precisa se humilhar dentro de Deus. Pedir ao Senhor, mostra meus pecados, mostra minhas falhas, Senhor, eu não quero viver essa vida de coração duro. Porque a gente não sofre sozinho, a gente leva junto com a gente outras pessoas sofrendo na nossa tempestade. Versículo 11, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram. Porque a pessoa que tinha orientação ali, a pessoa que era ligada diretamente com Deus, era quem? Era o profeta. Era Jonas. Então, eles queriam. Tá, Jonas, então diz para a gente o que a gente faz. Dê a direção para a gente. Aí Jonas falou, pegue-me e jogue-me no mar. Assim. Senhor, me perdoe. Não sei se foi Deus que disse para ele, olha, eu quero que você agora diga para ele jogar você no mar. Não sei. Mas Jonas, na história de Jonas, Jonas é muito, no final a gente vai ver também lá Jonas não dando, no capítulo 4, depois, o capítulo 4 é aquela, é um capítulo assim, bem revelador, sabe, do filme. É aquela mudança de coisa. Lá também, no finalzinho, Jonas está pedindo para morrer também. É muito estranho, sabe, o profeta não valorizar a própria vida. Nem a sua e nem de outras pessoas que ele também não está afim de valorizar. A gente vai ver depois no capítulo 4. Isso está nos últimos capítulos, na última mensagem. Não percam, venham, vamos participar da última mensagem. Então, é muito estranho Jonas falar assim, pega e me jogue no mar. Eu sou o problema, eu não sou o problema, então se livrem de mim. Eu sou o problema, sou o problema dessa casa. Geralmente, as vezes, eu sou o problema, é que eu sou o problema, eu sou o problema. Todo mundo, às vezes, fala assim, não, eu sou o problema, você não é o problema, eu sou eu. Então, meio que, às vezes, Jonas meio que diz assim, eu sou o problema, me jogue fora que você vai resolver todos os seus problemas. Agora, aqui para nós, na verdade, era Jonas mesmo, que depois que Jonas foi jogado, a coisa acalmou, veio a paz do céu, o pior que era, o coitado, era o problema mesmo, Jonas. Vamos lá. Jogue-me no mar, e ele se acalmará. Pois eu sei, eu sei, Jonas tem consciência, eu sei, que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês, eu tenho ciência. Então, Jonas, ele tem a ciência disso aí, e a gente precisa também ter ciência também das nossas responsabilidades e do que a gente causa também nos nossos relacionamentos ou no seu trabalho, seja o que for. Versículo 13, em vez disso, vejam só, eu fico interessante assim, que eu fico olhando para os marinheiros e eu vejo eles sendo uma atitude cristã, uma atitude assim de, não, Jonas, vamos jogar você, vamos fazer algum meio para tentar, ver se a gente chega lá no mar para ninguém morrer, porque a vida é importante, a vida é muito importante. Em vez disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Gente, o povo estava ali dando tudo, agarra, para não destruir com Jonas, mesmo que Jonas merecesse. A vontade de jogar Jonas lá no mar, mas o povo, não, por causa de valores, de princípios, a gente segura esse camarada aqui, mas vamos lá, vamos remar, e os homens lá vão fazer de tudo que a gente puder para não perder nenhuma vida. Mas não conseguiram, porque quando Deus também bota a sua mão e Deus tem o seu propósito, por mais que a gente faça o nosso esforço, que a gente deve fazer também, a gente deve ser responsável pelo que está na nossa mão. Vamos lutar, vamos fazer o que a gente pode pelos valores, pela fé que o Senhor deu para a gente. Mas Deus, Ele é decidido na sua vontade e Deus cumpriu o que Ele quer. E aí, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento contra eles, porque Deus é Deus e Deus sabe ser Deus. Então, eles, então, clamaram ao Senhor. Veja que oração bonita, não foi de Jonas, não, foi dos marinheiros. Ó Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem, porque a gente vai jogar esse homem no mar. A gente está tirando a vida dele, Senhor. Por favor, Senhor, Senhor, não deixe a gente morrer, não, não culpe a gente, não, Senhor. Perdoe a gente. Gente, quando eu olho para isso aqui, eu acho que eles eram mais crentes do que o próprio Jonas. Estavam cheios de temor diante de Deus. Eles sabiam que eles iam jogar a responsabilidade. Eles tinham consciência do que eles iam fazer. eles estavam livrando a vida ali. Eles iam jogar a vida da pessoa e eles estavam pedindo a Deus, Deus tem misericórdia da gente. Nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos, porque a gente vai tirar a vida deste homem. Não caia sobre nós, Senhor, a culpa do sangue inocente. Esse homem é um inocente, Senhor. É um coitado, Senhor. Senhor, mas é inocente, amém. A gente obedece a Jesus. Porque tu, Senhor, fizeste o que desejava. A gente sabe da tua vontade, Senhor. E tu estás fazendo o que deseja. Então, nessa tempestade toda, a tempestade vai revelando o coração das pessoas. E é capaz de resgatar do coração de adoração de ídolos, porque esses marinheiros, eles eram adoradores de ídolos. Mas na tempestade, há um quebrantamento e um arrependimento. e um temor e uma entrega a Deus. Porque as tempestades que Deus manda na vida da gente também, mexe com as nossas emoções, mexe conosco. E tem a capacidade também de deixar a gente revelar o que está no nosso coração. Ou um coração de barro ou um coração de cera. A gente prefere pedir ao Senhor, Senhor, nos dá um coração de cera. Se o mesmo que no meu passado está cheio de adoração de ídolos, mas eu quero nessa tempestade ter um novo começo e sair dessa tempestade quebrantado, honrando, adorando a Deus. Seguindo. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Sem dúvida, a gente não pode negar que Jonas era o problema dessa situação. Ele era o responsável de todo esse problema que estava causando. As pessoas não eram responsáveis, elas estavam debaixo de uma situação que o profeta tinha causado na vida delas. Versículo 16. Acalmou, está todo mundo em paz. O que acontece? Geralmente, quando a nossa vida fica em paz, a gente esquece de Deus. Veja a atitude dos marinheiros depois da calmaria. Versículo 16. Tomados de grande temor ao Senhor. Os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. A história desses marinheiros, ela termina revelando um coração agora de adoração a Deus, de temor a Deus, de entrega a Deus. Que as tempestades da nossa vida, pelo menos, possam nos fazer como os marinheiros. Que a gente se entrega, que a gente se entrega ao Senhor. Tudo bem, a gente usa os nossos meios tentando resolver os problemas, mas a gente vai percebendo que vai além das nossas contas, mas no final a gente vai se entregando ao Senhor. Então, Jonas, que estava muito irritado e com muita raivinha de Deus, porque Deus estava querendo ser misericordioso com os outros. Jonas, que não queria que Deus fosse bondoso com as outras pessoas, ele estava precisando dessa bondade de Deus também. Porque se Deus não fosse misericordioso com Jonas, agora, no capítulo 2, na virada da história de Jonas, ai de Jonas. Porque a gente é muito fácil, a gente não quer que Deus, a gente não quer que Deus seja bom com os nossos inimigos, a gente não quer que Deus seja gracioso com quem nos ofende, a gente não quer que Deus derrame sua graça. Imagina se Deus também não derramasse sobre nós. Imagina também Deus, assim como Jonas, está ofendido com seus inimigos, imagina Deus ficando ofendido com a atitude de Jonas. E Deus não manda a misericórdia e a graça de Deus para Jonas também. Porque agora Jonas lançado no mar o que é que Jonas estava pedindo a Deus. Talvez que a vida dele se acabasse. Deus não respondeu o que Jonas queria. Deus respondeu o que Jonas precisava de um grande peixe para pegar Jonas. E claro, esse grande peixe, às vezes na historinha de criança, a gente vê Jonas dentro de um grande peixe lá, sentado, na língua, uma coisa aberta e tal, feliz da vida, só que a descrição de Jonas não é bem assim não. Porque você está ali dentro, ele diz que a água passava por cima dele, parecia que estava sucubindo, as algas em volta dele e ali sufocando, sentindo-se sufocado, sentindo-se como se estivesse dentro do inferno, nas profundezas da terra e consumindo. E aí ele lembra, Senhor, a tua misericórdia é capaz de socorrer as pessoas na sua profundidade. E aí nessa situação de profunda tristeza, na profundeza da terra, desceu para Jopes, desceu para o navio e agora desceu para a profundeza da terra. Lá, ele conseguiu ouvir a Deus. Isso é a história da humanidade, porque a nossa história, a gente estava, tivemos o chamado de Deus, mas a humanidade inclui a nós, fugimos de Deus, fugimos de Deus. Deus mandou várias situações e a gente consegue, não fugindo de Deus, até que a gente vai parar no inferno para que Cristo vá lá e nos resgate das profundezas do inferno. Por isso que é um sinal que Jesus fala sobre Jonas, porque a cidade de Nínive é o nosso clamor do pecado, que Deus manda também um profeta, Jesus Cristo, para descer às profundezas da terra, três dias e três noites, para nos resgatar de lá onde a gente está como Jonas também. Porque a nossa história de rebeldia, de viver uma vida independente de Deus e achar que nós somos o cara, que a gente pode, que a gente tem a nossa maneira, que a gente vai resistir a Deus, nos leva para esse desespero de clamar ao Senhor. Então, irmãos, não sei a sua fase que você está passando agora. Talvez alguém esteja passando numa fase de tempestade profunda. talvez alguns de nós já passou isso aí, talvez passou ano passado, talvez passou no primeiro semestre, talvez passou há dez anos atrás, é uma grande tempestade na sua vida e hoje a sua vida está bem tranquila. Não se esqueça de Deus, não. Não se esqueça dele, não. Sabe? Não espere a situação ficar pior, ficar ruim para você se quebrantar dentro de Deus. O tempo de a gente glorificar ao Senhor, de a gente dar honra à honra de vida, a glória a Ele. Deixar Deus ser Deus. Não que Deus precise da nossa permissão, não é sobre isso, mas porque a gente precisa dizer isso para a gente. Eu preciso deixar Deus ser Deus. E eu preciso eu assumir minha situação de humano. Mesmo a gente sendo sabido, mesmo a gente com as nossas graduações, mesmo a gente estudando, sabendo, falando de política, falando de de coisas humanas e que a gente descobriu que a ciência faz isso, a gente sabe de tudo isso, minha gente. Não vamos esquecer que a gente é humano. Não vamos esquecer. Os queridos vocês que estão entrando na universidade agora, que vocês vão descobrir o mundo, já estão descobrindo o mundo assim, meu Deus, como é que o mundo vê isso aqui? Tantas pessoas estudaram e tem isso e a gente vê a sociedade, a gente vê a pessoa e a gente compreende isso e aquilo e muita coisa maravilhosa na ciência, muito boa, que trouxe qualidade de vida para a gente, tecnologia, de vestimenta, de saúde, de muita coisa, mas ainda a gente é humano, porque a ciência dá essa impressão do poder que não se acaba, dinheiro dá essa impressão de poder, posição, mas a gente ainda é humano, a gente ainda precisa de Jesus Cristo, a gente precisa de Deus, a gente precisa se humilhar, se quebrantar, a nossa razão, do nosso, ai, porque eu estou certo, porque eu estou certo, porque eu estou certo, mesmo a gente estando certo, a gente ainda precisa de Deus, a gente precisa dar o lugar devido a Ele, a honra devida a Ele, isso não destrói a nossa dignidade humana, pelo contrário, isso nos faz ser mais ainda humanos, porque a gente começa a compreender a sensibilidade humana, a gente começa a compreender a sensibilidade do ser humano, a gente começa a ter compaixão do outro, a gente começa a ter compaixão da situação, do sofrimento do outro, até mesmo de Jonas, a gente começa a ter compaixão, eu falei tudo isso aqui, mas eu não estou com raiva de Jonas não, porque Jonas sou eu, porque na verdade a gente começa a olhar para a história de Jonas e falar assim, esse é o meu coração, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia também dessa vida de Jonas, tem misericórdia das pessoas que às vezes até fazem mal para a gente, porque elas também são vítimas, todas estão na mesma situação, todos nós estamos no mesmo barco e a gente não quer perder ninguém, não quer destruir a vida de seu ninguém, todas as pessoas precisam de Jesus Cristo, porque a gente tem a certeza que Jesus Cristo, ele consegue trazer equilíbrio, trazer paz, trazer sabedoria, trazer luz e quando a gente tem a capacidade de dar Jesus Cristo até para o inimigo, quando a gente tem a capacidade de abençoar até quem nos amaldiçoa, quando a gente tem essa capacidade de fazer isso, a gente passa para um outro nível de espiritualidade, a gente consegue vivenciar o que nós somos, nós somos seres espirituais vivendo a humanidade aqui na Terra e isso só consegue se você se apegar a Jesus Cristo, deixar Jesus Cristo encher seu coração, porque nem é todo mundo que consegue perdoar e abençoar os inimigos, é verdade, quando você diz assim, é difícil, irmão, fazer isso, é verdade, é difícil, não é fácil, não, amar o próximo é facílimo, você me dá um presente, eu te dou um presente, você me convida para a tua casa, eu convido para a minha casa, você faz isso, faz isso, faz isso, é facílimo, isso é humano, é normal, alguém que está me passando uma necessidade, isso é comovente, envolve o nosso coração e nos faz sentir tão bem, tão felizes de a gente ter, poder ajudar outra pessoa que está em uma situação inferior à nossa, isso nos faz sentir tão dignos também, isso faz um bem para a gente, agora, amar o inimigo, isso não é humano não, é desumano, é divino, é de Deus, porque é rasgar a sua humanidade e mostrar o Deus que está dentro de você, que o Senhor nos abençoe, que essa história de Jonas, que deixa a gente indignado, mas você olha e não explica assim, esse Jonas sou eu, é a minha natureza, que eu luto contra ela, para que ela não prevaleça, mas que prevaleça, seja a vida de Deus na minha vida, e eu também não preciso passar por uma tempestade e passar e para um fundo do poço para eu experimentar a presença de Deus, porque eu posso ver no espelho, ver como espelho as histórias das outras pessoas e posso escolher caminhar no caminho de Deus, e Deus abençoe cada um de nós. Vamos ficar em pé, orar, e agora vocês vão ter a oportunidade de compartilhar a experiência de vocês. Quem estiver em casa também, que Deus abençoe cada um de vocês. Jesus, essa história de Jonas vem falar para o nosso coração, para reconhecer que nós somos humanos e precisamos da Tua presença, sim, Pai. Tu és Deus e Tu sabes ser Deus e nós somos apenas humanos. Senhor, reconhecemos, Senhor, que somos rebeldes, reconhecemos que culpamos os outros, reconhecemos que somos indiferentes às vezes diante do sofrimento, deixando os outros até mesmo sofrendo debaixo de desgraça por nossa causa. Senhor, nós sabemos da doutrina, mas parece que ela não faz muito sentido para a nossa vida. Senhor, e até mesmo em algumas situações não valorizamos a vida. Senhor, mas queremos também aproveitar aqui para nos arrepender e dizer que nós precisamos de Jesus Cristo. Senhor, que nós precisamos da Tua graça que não queremos viver debaixo de desgraça, mas queremos estar debaixo da Tua graça e levar essa graça, essa bênção para a vida das outras pessoas. Senhor, leva essa graça, Senhor, para a minha família, para a minha casa, para a minha vida, para a minha pessoa. Senhor, queremos nos derramar diante de Ti. Senhor, olha para nós. Senhor, nós não queremos ficar ofendidos contigo e nem dentro